Eu não faço mais. Não se fó. Não. Táando bem. Bangar pro cê aí. Banguei e? Pode sair, pode sair. Gostou da Flash? Gostou da Flash? Gostou? De trivela, padrinho. Tá aí, tá aí. Eu achei que você matou. Onde que ele tá? Nossa, eu achei que você matou, mano. Mano, eu tô brisado.